Quase 100 anos depois de Os Lusíadas, o épico dos épicos portugueses ser publicado em 1572, o mundo anglófono deveria chegar, em 1667, àquilo que é um dos grandes poemas épicos ingleses, Paradise Lost, de John Milton. Uma obra ímpar que expande a mitologia cristã, que aborda a revolta e a queda de Lúcifer e o surgimento e exílio de Adão e Eva, um livro brilhante que deveria ser lido pela maioria da humanidade, ainda que a visão de Milton de desobediência à lei divina e ao livre-arbítrio esteja já desfasada com o nosso mundo contemporâneo. Para os fãs de metal há ainda duas referências para Paradise Lost. Uma é o álbum Amónimo de Symphony X, que interpreta em metal progressivo a Magnum Opus de Milton, e também a banda de Halifax, com o mesmo nome, e que veria a ser uma das criadoras do Doom Metal. As ligações de Paradise Lost, o jogo recém-lançado pelo estúdio Polyamorous para Switch, PC, Xbox Series e PS5, com a obra de Milton, são facilmente unificáveis. Neste jogo de exploração narrativa na primeira pessoa, não habitamos o Jardim do Éden, nem vemos as figuras bíblicas a digladiarem-se pelo direito à sua liberdade individual, mas assistimos, de uma certa forma, à perda do paraíso. Paradise Lost é um objeto de história alternativa, onde a Segunda Guerra Mundial se prolongou por mais de 20 anos e terminou apenas com a total iniquilação da Europa por uma série de mísseis nucleares disparados pelos nazis. O cenário que vemos hoje é de um inverno nuclear pós-apocalíptico. Neste jogo não controlamos um soldado em qualquer um dos lados, ou sequer um refugiado, um mercenário ou um herói clássico deste género. Em Paradise Lost assumimos o papel de Shimon, um rapaz de 12 anos nascido neste cenário desolador, que percorre o cenário do que conhecemos antes como Apolónia, em busca de um homem que conhece a partir de uma fotografia. O ritmo deste jogo é bastante lento, e grande parte da culpa desta lentidão são os passos curtos de Shimon, que nem tem a habilidade de correr. Esta lentidão é ainda mais exasperante em todos os momentos que temos de subir ou descer as escadas. Por outro lado, é possível que o estúdio Polyamorous tenha implementado esta velocidade de forma propositada. Se tivéssemos a capacidade de correr, esta curta história seria tragada ainda menos tempo do que já é. Por outro lado, apressar o ritmo do jogo quebraria o efeito que o ambiente desolador de Paradise Lost tem connosco, não só em termos de escala, mas em termos da nossa fragilidade perante o ambiente que nos rodeia. Visualmente este Paradise Lost é maravilhoso. A grande definição de toda a arquitetura ficcional abre-se logo nos primeiros instantes, à medida que percorremos a medo de um bunker nazi totalmente deserto. Todas as grandes estruturas que aqui aparecem lembram a arquitetura dos anos 40 e 50 e surgem como um fantasma de outra era, perdido no meio da neve, do silêncio e da devastação. É possível que Paradise Lost nos fizesse perder todos os maravilhosos detalhes que compõem o espaço que percorremos se Shimon pudesse andar mais rápido do que anda. Se apressássemos o passo, de certo que iríamos passar ao lado todas as histórias paralelas que são contadas nos ínfimos detalhes e que nos ajudam a compreender este mundo alternativo e o porquê do nosso protagonista estar completamente sozinho. Como seria de esperar num jogo deste género, as mecânicas reservam-se à exploração e à interação com objetos. Mas é na leitura das muitas cartas espalhadas e na paciência para o fazermos que a história se vai descortinando e que vamos compreendendo momentos passados do mundo que já não existe. Há algo de aterradoramente cinematográfico em Paradise Lost. A ideia de arqueologia recente em que vasculhamos os pertences de pessoas que já morreram e em que investigamos os seus objetos que ficaram inertes desde o momento específico no passado. Percorremos o cenário como um quadro congelado no tempo, reconstruindo-o com pormenores que recolhemos desses mesmos objetos. Os autores quiseram correlacionar toda esta caminhada pela verdade que Shimon está a fazer com uma deambulação pelos cinco estados do luto. Vamos percebendo porquê. A história vai-nos sendo revelada não apenas com os objetos que encontramos e as informações que recolhemos, mas também através de flashbacks de Shimon desde o berço até à sua infância. No meio da desolação, Shimon é contactado por uma rapariga, Eva, que o informa que necessita da sua ajuda por estar presa nas profundezas do bunker. Isso provoca-lhe uma ligeira mudança no seu objetivo inicial. Ou talvez não. Em menos de quatro horas, com muita leitura e exploração à mistura, chegamos à conclusão de Paradise Lost. As ramificações dos diálogos pouco ou nenhuma alteração causam, à exceção do final, onde podemos ter quatro desfechos possíveis para a história de Shimon e de Eva. Um jogo de exploração narrativa vive do ambiente que se cria e da história que se desce. E em ambos esses campos, Paradise Lost consegue criar algo memorável. Um conto que se vai fiando a partir do livro homónimo, mas que é estendido para uma realidade alternativa, onde a Segunda Guerra Mundial destruiu a humanidade e mergulhou a Terra no inverno nuclear. Fugindo aos estereótipos habituais de jogos com o ambiente nazi como pão de fundo, colocar-nos na pele de uma frágil criança num cenário pós-apocalíptico é o peso necessário para que a mensagem principal venha ao de cima. Ainda há tempo para impedir, com as nossas escolhas, que este paraíso com falhas onde vivemos venha a ser dado um dia como perdido. e que este paraíso com falhas e que este paraíso com falhas o de cima do mundo. E o que este paraíso com falhas